Sejam bem-vindos a mais um vídeo e possivelmente o último, o último dessa série. Foi muito boa, gostei pra caralho, poderia ter feito mais, claro, mas já olho. O objetivo aqui não é, tipo, fazer 100%, mas é aproveitar, porque se tivesse fazer 100% devia demorar muito, se calhar seriam muitas frustrações, não sou um profissional e tal. Foi muito bom, um bom recado. Temos aí craigs no mar, é que? Asian, agiam ou alguma coisa assim. A gente derrotou a Hidra, Hidra é da mitologia grega, que é uma serpente, aí pelo menos é uma serpente, mas ela não é uma serpente. É só um bicho, um tisane de cabeças múltiplas. Que quando é cortada uma cabeça, acaba por recuperar duas mil lugares em que são cortadas. Mas aqui no jogo... No jogo foi uma... Que quando derrotas uma das cabeças, não, quase não. Que quando derrotas uma das cabeças, não surge mais do que uma, mas um... Não... Não... Olha aí, não é que morrem, é claramente. Mas se matarem a principal, é que as outras desaparecem. Logo após, fizemos uma tarefa apenas, que é para matar o Rari, que é o último. E coincidentemente, é o único Deus que lutamos aqui nesse jogo. No Deus da Guerra 1, teve apenas um inimigo. E muita gente esquece do... O Deus da Guerra de 2018. O Deus da Guerra 2, porque é pouco de guerra. Acho que foi apenas um... Um hábito que ganhamos com... O Deus da Guerra 3, que é de muitos... O Deus da Guerra 2, que é o Deus da Guerra. O Deus da Guerra 2, que é o Deus da Guerra 2. Ele é o mundo da Guerra 2, que é o Deus da Guerra 2. É que é direito. O Deus da Guerra 2, que é isso. Ele já está confunda de guerra. Ele tem mais que... Gando, sinto. ir até a pedra de pandora onde encontra-se no templo de pandora e recuperar a casa de pandora após conseguimos a caixa do pandora após conseguimos a caixa, o deus da guerra, ari, que é o nosso objetivo nos acertou com um pilar e depois fomos até o submundo e voltamos isso porque é porco, trates, trates não é um osso fácil de voar porra, tem muitos inimigos por aqui peraí, onde é que é o caminho? o inimigo que é por aí vai lá quem que puder no mínimo tem mais inimigos daqui e o ar é que não se confia e o ar é que não se confia tem mais um número de inimigos tem mais um número de inimigos porra isso é que não se confia É um minx, porra, cara, a cona da tua mãe A cona da era, caralho, seu filho de uma puta, aqui vai ter mais Ah, apareçam, caralho, bem, foda-se, perpendendo Ainda está a se mexer? É normal? Sinto-se ao Ganze Krato ... return , porra, underscore. Ares trocou uit. Episode 2 O Ares tomou Atenas a cidade, não a deusa, e numa de esperança, foda-se, estás viva mulher, foda-se, caralho, aguenta-se, puta que pariu, ok, ok, aqui vai ser já a batalha final atrito, ó, Tentar não demorar assim tanto. Kratos atravessou o deserto de souls perdidas, vestiu as caixas mortas do templo de Pandora, e escaparou Hades. Havia apenas uma tarefa. Zeus, você vê agora o que seu filho pode fazer? Você casta sua favor em Athena, mas sua cidade está em ruínas antes de mim. E agora, a favorita de Deus na mitologia grega era Atenas, deusa da sabedoria. Kratos, voltou mesmo do mundo. É isso o melhor que você pode fazer, pai? Você envia um morto morto para me derrotar? O deus da guerra? Queridos? Os milhares de anos, a caixa de Pandora foi finalmente morrendo. O que é isso? O que o monstro é Kratos? Ares, os melhores vilões. Pelo menos nessa parte, você pode. O próprio monstro. Sua leitura final está à mão. Precisa para juntar a sua família, Spartan! Porra! Isso não é o melhor que você pode fazer. Como estava a falar do Torx da Atenas, Atenas e do Ares. Atenas não teve mais necessariamente. Atenas não teve mais necessariamente. Mas aqui não teve mais. Atenas não teve mais. Atenas não teve mais. Não sei a história por completo, mas já faz isso acontecer. Atenas não teve mais necessário. Atenas não teve mais necessário. A gente gosta. A gente gosta. A gente gosta. A gente gosta e é um pouco curioso. A gente gosta. Porra. Para quem gosta aí é um pouco curioso. Foda. E é um pouco curioso das histórias gregas. Que nasceu da cabeça de Zeus. Emergiu. Essa corra não serve de nada. Então serve. Faço a mínima ideia. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Estou servindo para isso. Agora o que eu vou fazer? Vou aqui dar um save. Porque não vou ter que fazer mais essa merda. Aqui um save que é para não ter que repetir mais. A mesma merda. Faz um gajo perca. Poxa lá que eu não perca mais. Prepare para juntar sua família, Spartan! Foda-se foi rápido. Tive algumas falhas técnicas. Então tive de parar o vídeo. E retomar apenas no dia seguinte. Mas felizmente estamos a começar. Ou a recomeçar no mesmo momento. Kratos tinha atravessado o deserto de Sons perdidos. A mesma parte onde deixamos a vez passada. Para vocês. Que não foi nada. Até na zaninha também. Foda-se. Foda-se. Foda-se-se. Foda-se. 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 Você não é um guerreiro. Relânt, você já perdeu, Spartan! Relânt, você já perdeu, Spartan! Você não é um guerreiro! Relânt, você já perdeu sua morte, mortal! Relânt, você já perdeu, Spartan! Você já perdeu, Spartan! Relânt, você já perdeu, você já perdeu, Spartan! Eu não entendo, não entendo até agora como é que é que é verdade. Relânt, parado! O Aris é um dos vilões mais fodas depois da saga, depois da guerra. O Espírito é realmente destruir ele. Você reconhece esse lugar, Sartén? A localização do seu maior desafio? Talvez há uma oportunidade que você possa afastar os fatos do passado. Os fracos que tinham escutado o Kratos durante o passado 10 anos, agora já pegou formos e substância. O passado foi antes dele. A mulher da filha O que está acontecendo? Onde estamos? Por os deuses Podemos ser verdade O que é isso verdade? O que é isso? Ares O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estão resistendo esse merdinho Tem que apelar Ares Ares Tens Ares Bola O que é isso? O que é isso? Ares Tchau, tchau. 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 Kratos fez-me impossível Um morto, derrotando um Deus Ares não era mais A cidade tem sido salvada e vai crescer novamente. A mesma coisa não pode ser falado para Kratos, porque ele tentou reconstruir a sua alma com a ajuda dos deuses. A verdade foi revelada para ele. Athena, me arrepiço das lembranças que me amam ainda. Você está bem, Kratos. Embora nós moramos a morte de nosso irmão, os deuses estão te abençados. Nós prometemos que suas pecinhas seriam perdidas, e assim estão. Mas nós nunca prometemos que se desmaiçamos de seus sonhos. Ninguém, ninguém, ninguém pode esquecer as terríveis as coisas que você tem feito. No final, sabendo que as visões do seu passado nunca o deixaria, Kratos fez o caminho para os brancos, sobre o Aegean Sea. Os deuses de Olympus me abandonaram. Bem, bem, no princípio do jogo. Agora, não há esperança. E Kratos se derrotou do maior montanha em toda a Grície. Daia. Depois de dez anos de sofrimento, dez anos de sonhos de sonho, isso finalmente iria para um fim. A morte seria o seu escapamento da maldade. A morte de Kratos não era como se parecia. Os deuses tinham outros planos. A morte de Kratos não era como se parecia. A morte de Kratos encontrou-se de mar e colocou-se na terra. Você não morirá este dia, Kratos. Os deuses não podem permitir que alguém que tenha feito esse serviço perdi-se por sua própria mão. Ares' tácticas foram brutal. O caminho da destruição tinha que ser parado. Mas agora há um trono vazio no Olympus. E um novo de deus de guerra é necessário. Pegue essas camadas, Kratos. Eles vão levar para o seu último recompense. As lâminas de Atenas estão no máximo. Olha, ainda dava até pra fora. Tá foda-se. Não vou dar um power-up. Mas, para os curiosos, aqui é o Olympus. Um dos portais de Hyperion. Desta aqui que passamos. E é dito que apenas deuses, pelo menos no terceiro, apenas deuses conseguem coisas. Ver essa cena. Conseguem passar pelo portal e chegar noutra coisa. Conseguem utilizar o portal de Hyperion. Hyperion, que é um dos titãs. E lutou também no Coise na Titanomaquia, que é a luta entre os deuses e os titãs. Hyperion. Trono aqui do deus da guerra. Quem é o Coise? As estátuas do Minotauro. São os ossos do Minotauro. Uma estátua do deus da guerra. E aí temos a Hydra. Não sei porquê que tem a Hydra. E tem duas corujas. As corujas são ou é o animal que apenas apenas tem como bicho de maçã. Acredito. Podemos destruir essa estátua. Eu não sei o que é. E aí O que é que dá para destruir? Vamos lá. Isso aí que dá para destruir. Não sei exatamente. O que é que dá? Isso aqui também dá para destruir. O que é que dá para destruir? Isso aí vai sentar o rabo no trono e terminar essa saga em prisão. Vou dar início também a outra saga que vai ser O Deus da Guerra 2. Continue a acompanhar os jogos. Valeu quem esteve até aqui e, muito obrigado, valeu. Gostei muito do jogo, como já havia gostado no passado. Foi bom relembrar. Teoreticamente agora, sempre que alguém for à guerra e rezara ao Deus da guerra, ou qualquer um do Deus da guerra, né? Ele poderia ouvir os preços de qualquer mortal. Mas, esse jogo como eu havia dito, curiosidade. Antes dele chegar e sentar o trono, teve um outro. Se calhar, vamos ter a oportunidade de jogar até aí no canal. Magia, por aí.